Boa-feira, gente, dia 30 de janeiro, né? Estamos aqui em Brumadinho, na base de operação. Agora a gente vai descansar para amanhã cedo se apresentar no posto de comando novamente. Estamos trabalhando com o Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais. O nosso coordenador aí é o capitão Ranier, que está nosso guia, que dá as orientações para que a gente possa trabalhar. No início, quando a gente chegou aqui, nós tínhamos orientação para não trabalhar diretamente na área de operação, por conta de alguns riscos, mas agora essa situação já terminou, nós já fomos liberados. A equipe trabalhou muito hoje, fazendo buscas, amanhã continua. Pegamos hoje, durante a operação, uma grande trovoada, caíram árvores, postes e até ajudamos alguns bombeiros de Minas Gerais que estavam trancados numa área ali. Então, a gente é muito grato por todos aí que estão nos apoiando e estamos fazendo a nossa parte, né? A gente é bombeiro, a gente vive para isso, a gente treina para isso e estando aqui, mais ainda do que ajudar esse povo que precisa muito, a gente acaba pegando uma experiência muito grande que nós vamos levar para as nossas unidades e vamos usar no nosso dia a dia, nas nossas unidades. E o dia que, eventualmente, tomara que nunca aconteça, mas alguma região nossa precisar de apoio, a gente também vai receber esse apoio que a gente tem dado todos esses anos aí nesse tipo de operações. Obrigado aí pelo apoio de todos.